O que é esse meu, querido? É isso aí. GOOOOOOOOOOOOOOOR! Ponte o bolão, ponte o bolão! Ponte a boca, ponte o boleiro! Cadê a pipoca? Ponte! Olha aí, volta, todo mundo faz cara pra olhar, mano. Fica foda, né, velho? Foda, né? Pô, vai tirar o áudio do vídeo depois, né, mano? Mas tá falando aqui, nada a ver, pá. Ó, peguei pra menina, agora é foda, hein? Cala a boca! Vem da mão! É, eu tô fazendo aqui a linha mais alta, hein? Tá saquechinha! É, eu tô fazendo aquiantilinha. Pai, vai lá pra externo. Ó, amagrece mesmo. Taí eu vim pra aquire. Uie, fica parado, vui, tio! Ei, tê namorado. Nossa, tô filmando lá estranhão, mas do Vim, mano, é estranhão. acho que ele vai cortar esse vídeo eu to aproximando o zoom, tirando toda hora pra pegar da hora vai mesmo Daniel, vai no meio ali mesmo vou ali pra frente Reboletion velho Reboletion velho Reboletion 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 Agora ele dá as costas velho Que viadão Sai de onde é bem? Sai moleque Que viadão Um close bem nos malucos tentando decidir quem vai Passa Agora vai viadinho Que viadão Quer ver ele puxar? Se ele puxar você vai, fica pro filmando Vou puxar ele Ele não vai Ele vai puxar ele Provável Nossa Já vai dando 10 minutos Que puta Nem fudendo Nem fudendo Sempre deu pra caralho Caralho É Fato Assim parece uma bicha Seu pai melhor então Eu to filmando velho É brinete, não é samba não velho Olha lá Olha aqui Se fosse pra mim dançar eu ganhava fácil Tu sabe chamar esse cara velho? Chamar me cursendo Que velho de verdade? Que velho de verdade? Que velho de verdade? Ué, chamar eu? Porque você falou de um jeito hilário É Nossa velho, quando Daniel parar eu vou ter que parar o vídeo Eu vou começar outro Ai eu quero Ô Daniel, cheguei Como é que para o vídeo aqui? Deu 10 minutos Espera aqui